A eleição para a nova mesa diretora ocorreu no dia 30 de outubro do ano passado, após uma adequação ao regimento interno. A cerimônia foi realizada de forma híbrida, a fim de evitar aglomerações e, por isso, a solenidade também foi transmitida pela internet e, ao vivo, pela TV Assembleia. A cerimônia no plenário ficou restrita aos parlamentares e a alguns convidados, como o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Rogério Cruz, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, o procurador-geral de Justiça, Ailton Weck, entre outras autoridades. Durante o discurso, o governador pediu apoio no combate à pandemia. Ele destacou os riscos desta segunda onda e a presença de uma nova variante do coronavírus mais perigosa e pediu o engajamento de todos. Se a transmissibilidade é maior, o que nós pedimos é que as pessoas, por favor, que elas realmente resguardem mais a prioridade. Agora, qual seria a primeira de todas? Avançar na vacinação. Essa é a primeira meta. Não existe nenhuma outra que possa competir com ela. O deputado Lissauer Vieira foi reempoçado no cargo e apresentou a plataforma de trabalhos para os próximos dois anos. Aqui é a casa do diálogo, a casa da transparência, a casa da harmonia. E nós continuaremos assim, conversando sempre com todos os poderes, órgãos autônomos, para nós podermos melhorar cada vez mais a vida dos goianos e aplicarmos políticas públicas de interesse à nossa população. Na primeira vice-presidência, assumiu Henrique Arantes. À frente da primeira secretaria está Álvaro Guimarães. Nós iremos trabalhar conduzindo sempre pautado na transparência e dando a celeridade necessária conforme o entendimento do governo e conforme o nosso regimento interno.